Galera, ainda na primeira fase, na primeira rodada, Arilson de camisa vermelha contra Rogério de camisa preta. Vamos pro jogo! Fazendo a disputa da ficha, vê quem estoura, quem abre o jogo. Quem abre o jogo é Rogério de camisa preta. Galera, ali na outra mesa tá rolando outro jogo, Márcio e Eric na outra mesa, vou mostrar pra vocês aqui de longe. E aqui, depois que matou a bola... Aqui já tá 1 a 0 pra Rogério. Arilson suicidou na primeira partida. A Márcio tá com as pães. Essa aqui é a Márcio, olha pra boa. Segura essa aqui. Tá bom mesmo. Tá bom mesmo. Aqui já tá bom mesmo, né? Vai cortar teu dedo! E a Márcio vai cortar teu dedo lá... Mas... Não, não. Não, não. É isso aí, peru! É a primeira vez que eu passei para o golinho, tornei de bolinho. Eu já passei pedioso, mas o meu jogo não é bolinho. O jogo é Paruí. Bolinho é você defender, não. É a primeira vez que eu passei com o golinho. E vai te dar bem, se você quiser. Dá não, ele está jogando, deixa os caras jogar. Ô, Lourinho, ganhou? De virada, né, bonitão? Pegou dois a zero para passar perreiro. Quase que eu passei a perreira, hein? Eu perdi, eu vou te dar de uma sorte. Tá, dá uma congeladinha, né? De dois a zero, dá uma congeladinha aqui no fim. E Rogério, Arilson matando bola. Vamos pro jogo. Vou jogar. E aí Vou jogar! É! E aí, eu vou ser preso lá. O Rogério com possibilidade de fechar 2x0, fechou a partida 2x0, tá por esse. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida. A Rilson abrindo que pode ser a última partida.